Hoje entrou em contato comigo o Daniel Costa, que é coordenador de comunicação da Única. E a Única é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. O Daniel, muito gentilmente, entrou em contato comigo para esclarecer alguns pontos. E a título somente de esclarecimento. Ele me mandou uma mensagem, a gente trocou algumas informações, eu tirei várias dúvidas com o Daniel. E eu fiz uma proposta, eu fiz, Daniel, que tal se vocês participassem da minha live? A Única, né? Através de um representante. A Única, repito, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Que tal se vocês participassem da minha live esclarecendo várias dúvidas para a audiência, para as pessoas? Muitas pessoas estão com dúvida em relação a esse modal da bioenergia. E eles imediatamente toparam. Eu achei isso muito interessante, porque o papo que eu tive com o Daniel, repito, ele é coordenador de comunicação, foi esclarecedor para mim. Então eu penso assim, puxa, seria muito interessante se o meu público tivesse essa oportunidade de ouvir deles mesmos, da Única. Então antes eu preciso contextualizar para vocês entenderem que foi um convite meu. A Única veio, entrou em contato comigo somente para esclarecer algumas coisas que foram colocadas no vídeo de hoje que eu coloquei, do meu querido Tiago Moreno. Ele veio bater um papo comigo, ele fez algumas colocações e a Única me colocou alguns contrapontos. E eu ouvi e achei uma oportunidade tremenda de convidá-los para eles darem um ponto de vista da própria Única, da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Na hora eles toparam e foi título do meu convite, eu os convidei. E eu preciso aqui contextualizar para vocês o que é a Única. Então antes deles virem aqui e baterem um papo comigo, eu preciso contextualizar para vocês saberem o que é a Única. E tem aqui, eu entrei no site da Única, eu vou deixar na descrição o site para vocês conhecerem um pouco mais da Única, o que é o projeto, as iniciativas. Eu acho que vale muito a pena para quem tem dúvida, para quem quer entender melhor sobre esse modal de bioenergia. e o que é a Única. Então eu vou simplesmente ler aqui alguns dados para contextualizar, mas depois eles mesmos virão aqui para bater um papo comigo. Através do Luciano, o Luciano Rodrigues. Ele é diretor de inteligência setorial da Única. Então ele virá aqui bater um papo comigo. Então aqui, a Única é a maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioenergia do Brasil. As usinas associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia são responsáveis por mais de 55% da produção nacional e 50% da produção... Desculpa, deixa eu repetir aqui. As usinas associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, são responsáveis por mais de 55% da produção nacional de cana, 50% da produção de etanol, 55% da produção de açúcar e quase 70% da bioeletricidade ofertada para o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Na safra 2022-2023, o Brasil produziu aproximadamente 607 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada para a produção de 36,9 milhões de toneladas de açúcar, 31,2 bilhões de litros de etanol, sendo 4,3 bilhões de litros produzidos a partir do milho e 18,4 TWH, peço desculpa da minha ignorância, não sei, tá? É ignorância mesmo, mas o Luciano vai me esclarecer, para a Rede Elétrica Nacional, deve ser algum tipo de unidade medida para a energia, né? Eu sou ignorante mesmo, peço desculpas. 55% da produção de açúcar, 50% da produção de etanol, 70% da bioeletricidade ofertada. E aqui tem o histórico da emissão, a única é a entidade representativa das principais unidades produtoras de açúcar, etanol, álcool, biocombustível e bioeletricidade da região centro-sul do Brasil, principalmente do estado de São Paulo. Aí tem a equipe, associadas, os conselheiros, os sindicatos, e está aqui, eu vou deixar na descrição para vocês pesquisarem, eu acho válido a pesquisa, tá? Muito válido para vocês entenderem o que é a única, como é, como é que está, como está o sistema de bioeletricidade, de bioenergia. É importante que vocês tenham essa informação, e a informação vocês têm que buscar, tá? A gente entrega o caminho, mas vocês, público, que devem buscar. Eu vou deixar aqui o caminho, que é o endereço do site deles. Agora eu vou entrar em contato com o pessoal da Única, vou falar aqui com eles, vou colocá-los ao vivo, e a gente vai bater esse papo aqui agora. Luciano, seja muito bem-vindo, fiquei muito feliz de receber o contato de vocês, através do Daniel, que eu agradeço muito pela atenção. O contato veio, como eu contextualizei no início, de uma forma muito cordial, para esclarecer alguns pontos, né? E do vídeo de hoje, que eu postei, do Tiago Moreno, que é um jornalista automotivo, e vocês trouxeram alguns pontos para esclarecimento, pontos mais voltados para a indústria de bioenergia. Eu achei tão interessante o que o Daniel me trouxe como informações, que eu fiz esse convite para vocês, partiu de mim esse convite, para que vocês viessem aqui, para esclarecer ao meu público e às pessoas, principalmente do setor de motocicletas, sobre a produção, sobre o impacto desse aumento, desse acréscimo de 35% de etanol na gasolina, qual o impacto para vocês, da indústria. Então, o Daniel, ele prontamente se colocou à disposição, você também, Luciano Rodrigues, que eu lhe agradeço demais, a única em si, de pronto aceitou. E eu fiquei muito feliz, porque é a oportunidade de vocês esclarecerem ao público todas essas dúvidas referentes à indústria. E também as normativas da lei, as obrigações que vocês têm. O Daniel, ele me deixou muito claro também das questões que vocês têm por obrigação, de alguns padrões serem seguidos. Então, essa é a oportunidade da única esclarecer. Então, eu vou te deixar totalmente livre, Luciano, para você fazer a apresentação, para você explanar. E aí, no decorrer do papo, eu vou tirando as minhas dúvidas e já tenho algumas perguntas também do público. Já deixei claro para todo mundo que o foco não é fazer perguntas mecânicas em relação ao impacto mecânico. Então, o público, ele está... As pessoas que estão assistindo sabem que o foco não é esse. Para isso que eu trouxe, também mecânicos, para poder responder essas dúvidas mais específicas. Mas fica aqui, então, o meu agradecimento. Seja muito bem-vindo, Luciano Rodrigues, que é diretor de inteligência setorial da Única, que é a união da indústria de cana-de-açúcar e bioenergia. Fique à vontade, Luciano. Chico, a gente se agradece pelo espaço e pela oportunidade para a gente conversar sobre esse tema. O Daniel me passou aqui um pouco. Eu até comentei com ele e falei, Daniel, eu não sou especialista em tecnologia automotiva, ou mesmo no caso das motocicletas, mas a gente conhece bastante do setor, trabalha nessa indústria há mais de 15 anos. E também acho que, você colocou aqui muito bem, a gente acabou de aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, ainda vai passar pelo Senado, e a gente tem notado que isso tem gerado algum tipo de confusão em relação ao nível de mistura de etanol na gasolina. Então, acho que vou começar aqui explicando um pouquinho sobre essa questão, como que funciona a dinâmica de alteração para qualquer tipo de alteração no nível de mistura. e aí fica à vontade, em termos de um bate-papo, fica à vontade para interromper, perguntar. A gente começou a misturar etanol na gasolina no Brasil em 1931. Então, lá em fevereiro de 1931, nós começamos a misturar, inicialmente, um teor de até 5%. Esse teor foi aumentando ao longo dos anos. Já lá em 1977, mais de 40 anos depois, a gente estabeleceu ali, para várias regiões do país, um teor de mistura variando de 18% a 20% de etanol anidro na gasolina. Em 2002, nós tivemos uma lei que estabeleceu esse nível de mistura variando de 20% a 25%. E daí, lá em 2015, esse intervalo de mistura foi ampliado de 18% para 27,5% de mistura. E eu vou trazer essa última mudança. Essa última mudança já estava na indústria para a gente entender como acontece. Então, assim, quando se tem a aprovação de uma lei, a lei não determina o nível de mistura que deve ser seguido para a gasolina em todo o território nacional. A lei estabelece um intervalo possível e, a partir dessa lei, o Poder Executivo, o governo, o Ministério de Minas e Energia, hoje quem coordena isso é o Conselho Nacional de Política Energética. É o órgão máximo da política energética no Brasil. Reúne lá seis, sete ministérios, representantes da sociedade civil, representantes da academia. Então, de fato, é um conselho. E ele que delibera o nível de mistura vigente atualmente no Brasil. Então, o primeiro passo que eu acho que vale a pena esclarecer, quando a gente vê lá um projeto de lei que foi aprovado, ainda não virou uma lei, mas caso ele seja aprovado no Senado e vira uma lei, ele não vai estabelecer nenhum tipo de mudança no nível de mistura de etamol-anídro na gasolina de forma imediata em decorrência da aprovação dessa lei. A lei deixa claro lá no texto que ela, digamos assim, permite que o executivo, que o governo federal, altere o nível de mistura. Agora, o teto não é mais 27,5%, pode até 35% e o texto fica explícito. Desde que constatada viabilidade técnica. Então, esse acho que é o primeiro ponto que vale a pena esclarecer. Eu vi muita gente falando que, olha, a Câmara aprovou e a partir de agora nós vamos ter mais anídro na gasolina e ninguém fez estudo sobre isso. Isso vai impactar motor e etc. E a gente aqui, como representante dos produtores de etamol, nós somos os principais interessados que não cause nem um tipo de problema no motor. Afinal de contas, a gente precisa vender o produto e esse produto só vai ser comprado lá na ponta se não causar nenhum tipo de dano ao consumidor que está utilizando isso, seja na motocicleta, seja no veículo. Então, esse é o primeiro ponto. A lei não altera o nível de mistura. Ela altera a possibilidade de... Um momentinho, pessoal, que caiu a ligação, o tempo. Vamos ver se eu consigo reconectar aqui. Luciano, vou pedir que você só volte um pouco porque caiu a ligação por alguns segundos. Perfeito. Então, eu diria aqui, eu estava dizendo aqui que a lei não altera o nível de mistura. Ela só permite que esse Conselho Nacional de Política Energética faça essa alteração desde que previamente constatada a pertinência e a adequação técnica para isso. Quando nós tivemos essa mesma alteração, lá em 2015, nós fizemos uma série de estudos... Nós não. Eu estou colocando um nós aqui na verdade. O governo, junto com todos os agentes envolvidos no tema, realizou uma série de estudos para identificar se, de fato, não haveria nenhum tipo de problema. Então, a lei foi aprovada, o teto era 25% de mistura, foi elevado para 27,5%. Esses estudos estão disponíveis no site do Ministério de Minas e Energia. Eu até passei aqui para o Daniel, viu, Chico? E vou pedir para ele encaminhar para você. Foram feitos estudos com motocicletas, tem lá Yamaha, etc. Foram feitos estudos com veículos. Foram feitos três estudos bastante robustos. E o executivo, o Ministério, só deliberou o aumento do nível de mistura depois que esses estudos foram realizados e que foi constatado que não haveria problema, inclusive com o ofício da associação que representa as montadoras aqui no Brasil, dizendo que concordava com essa alteração. Então, acho que em relação a isso, o consumidor, enfim, que tem a sua motocicleta, o veículo aí usa gasolina com etanol anido, pode ficar tranquilo de que não foi uma medida do Congresso Nacional que vai alterar o nível de mistura. A medida do Congresso Nacional só amplia essa faixa e depois tem um órgão formado por vários ministérios que vai ter que demandar novos estudos e só depois da avaliação desses estudos é que pode-se ter alguma deliberação ou não desse aumento de mistura. Se eventualmente não tiver, digamos, viabilidade técnica, o governo não pode aumentar o nível de mistura. Na outra ocasião, foram feitos ao saio de 25, foi para 27 e não houve nenhum tipo de problema porque os estudos foram previamente realizados. Acho que vale a pena até disponibilizar para o pessoal do canal vir com cuidado esses estudos. Então, em relação a isso, acho que vale a pena esse esclarecimento aqui porque acho que causou alguma distorção, inclusive na imprensa, de que vai aumentar o nível de mistura para 30%. Não, não vai aumentar nada por enquanto. Pode aumentar se os estudos comprovarem que está tudo ok e aí o governo decidir que o aumento é pertinente. Então, por hora, não tem mudança nenhuma. Então, acho que esse é o primeiro ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui. Outro ponto que eu vi também em vários comentários de que, olha, a gente pode ter problema de oferta de etanol na intressafra e tal, porque nós colhemos a cana de açúcar aqui no Centro-Sul. De março a abril até novembro, dezembro, daí começa a chover e tem que parar a colheita. Dezembro, janeiro, fevereiro e até o comecinho de março ali não se colhe cana, porque chove e é impossível a máquina entrar no campo. Então, tem o período de entressafra ali. E, de fato, lá atrás, por várias, por algumas ocasiões, nós tivemos, às vezes, na entressafra, problemas climáticos. De repente, a safra vai começar em março e aí deu uma chuva, ou deu uma super seca, e etc., e atrasou o início da safra e o preço subiu, e etc., e tal. E no passado, nós observamos pontualmente condições desse tipo. E aí foi feita uma adaptação na regulamentação brasileira. Quem quiser acompanhar, tem uma resolução, que é a resolução número 67, de 2011, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E desde 2011, mais de 10 anos, nós não tivemos mais redução do nível de etanol na gasolina e nenhum tipo de problema, seja em relação a preço, seja em relação à oferta desse biocombustível que é misturado na gasolina. O que diz essa resolução? Ela estabeleceu o seguinte, né? Ela estabeleceu que, primeiro, os produtores de etanol e os distribuidores, eles têm que contratar o etanol anidro que vai ser comercializado nos próximos 12 meses. Então, antes de iniciar a safra, agora em março, abril, eles têm que fazer contratos. Esses contratos têm que ser num volume equivalente a 90% do que ele comercializa de etanol. Então, 90% do que ele vai vender nos próximos 12 meses tem que estar contratado. Esses contratos são homologados lá na INP, na agência reguladora, e a gente tem, primeiro, uma segurança de que a maior parte do mercado está contratado. Então, o produtor vai produzir, ninguém rompe o contrato, a distribuidora também vai comprar, está lá travado e a INP monitora isso. Então, essa é a primeira regra que se estabeleceu nessa resolução. A segunda regra que foi estabelecida é que tanto produtores de etanol quanto os distribuidores de combustíveis, eles precisam manter um estoque mínimo obrigatório no dia 31 de março de cada ano, que é ali o último dia de safra, de entre safra, desculpe, é o pico de entre safra, para que não se tenha nenhum tipo de problema de oferta desse biocombustível, caso, ali no início da safra, a gente tenha algum problema climático, chuva ou seca, enfim, que não se consiga colher a cana, ou a cana não tenha crescido no nível adequado. Então, esses dois dispositivos fizeram com que nunca mais a gente precisasse alterar nível de etanol anidro na gasolina, nunca mais foi reduzido isso, e a lógica de ter esse intervalo era o que lá no passado? Se tiver qualquer problema de oferta de etanol anidro, essa é uma indústria a céu aberto, às vezes você pode ter impacto, praga, doença, chuva, etc., o governo podia reduzir o nível de mistura. Aqui não. Então, desde 2011, esses dois dispositivos garantiram a oferta, e nunca mais nós tivemos redução do nível de mistura de etanol anidro, na verdade, tivemos até aumento, era 25%, foi para 27%. Então, esse é um outro ponto importante para a gente esclarecer aí em relação a essas regras de suprimento do etanol anidro, que são aplicadas tanto para o produtor quanto para o distribuidor desde 2011, que é para dar garantia de suprimento. Então, se porventura, em algum momento, o governo entender que, depois de realizados os estudos técnicos, que tem que aumentar o nível de mistura, por exemplo, para, sei lá, para 28%, para 30%, os produtores e os distribuidores vão ter que fazer essa contratação antecipada com volume equivalente ao 28% ou 30% de etanol anidro que vai ser misturado à gasolina. Então, esse é um segundo ponto importante. E um terceiro elemento que eu queria aqui, nesse início aqui de fala, esclarecer também, é que nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos um crescimento grande também da produção de etanol de milho de segunda safra, especialmente no centro-oeste. Nesse ano aqui, a produção de etanol de milho deve representar cerca de 20% da produção da região centro-sul de etanol. E o etanol de milho também não tem essa questão de safra entre safra. A cana-de-açúcar, a gente tem que colher ela e já transportar para a indústria, senão ela perde qualidade. E depois a gente armazena o etanol. Então, no período que eu não colho o cano, tem que ter etanol armazenado no tanque. No caso do etanol de milho, é um pouquinho diferente. Eles compram o milho, armazenam o milho e produzem etanol ao longo dos 12 meses. Então, também isso trouxe uma dinâmica um pouco diferente para o mercado. Entre safra, a gente para de colher a cana, mas a produção de etanol de milho continua normalmente. Luciano, era isso que eu ia perguntar. Tem muita gente que está perguntando. Eu achei muito importante, porque quando o Daniel conversou isso comigo mais cedo, eu tinha exatamente essa dúvida do impacto da entre safra e vocês falaram da cultura do milho. E também tem um outro detalhe que o Daniel comentou, muito importante, que eu preciso relembrar, que eu acho que você acabou não citando, mas eu acho que você vai saber explanar muito bem, é a cultura do amendoim. Como é que funciona essa cultura do amendoim para proteger a terra, o solo? Olha, nas áreas de cana, em via de regra, então a gente planta a cana de açúcar, ela fica cinco anos no campo, então você colhe ela, ela rebrota, colhe, ela rebrota, depois de cinco anos tem que replantar. Então, como a gente planta a cada cinco anos, na prática, eu tenho áreas de replantio, 20% da minha área está sendo replantada todo ano. Cada cinco anos eu tenho que replantar toda a área, então eu tenho na prática que replantar 20% todo ano. E aí o que acontece nessas áreas? Em muitas regiões, você aproveita esse período de replantio da cultura de cana de açúcar para cultivar outras culturas. Então o amendoim é uma delas. A principal região produtora de amendoim aqui do estado de São Paulo, esse amendoim é produzido nesse período em que você colhe a cana e depois ela fica lá, a terra fica um tempo parada para você replantar a cana depois de alguns meses. E nesse intervalo, eles plantam amendoim, ele tem, então além de poder colher o amendoim, o amendoim tem um micro-organismo na raiz dele e ele consegue capturar nitrogênio, uma leguminosa, assim como a soja e outras leguminosas, ele consegue capturar nitrogênio do ar. Então é importante porque ele incorpora nitrogênio no solo e a gente também reduz a aplicação de adubo nitrogenado. Então esse é um ponto importante no caso da cana de açúcar. E no caso do milho, também a gente tem uma situação muito diferente aqui no Brasil. Às vezes eu vejo lá algumas comparações com o etamal de milho americano e lá no hemisfério norte é muito diferente porque o clima temperado você consegue plantar uma única vez por ano, porque depois esfria, tem neve, não dá para plantar nada. Então lá se você plantar etamal de milho para fazer biocombustível, de fato não dá para plantar soja, não dá para plantar outra cultura. Aqui no Brasil a gente costuma dizer que nós temos etamal de milho de segunda safra. Por quê? O que acontecia no centro-oeste, especial no Mato Grosso, é o seguinte, o pessoal plantava soja e depois colhia soja e aquela área ficava parada. Com a introdução, tinha lá uns 30% da área de soja que você plantava milho na sequência. Com a introdução do etamal de milho no centro-oeste, essa proporção aumentou significativamente. Então hoje o agricultor planta soja e no mesmo ano, na mesma área, ele colhe a soja e planta o milho, que eles chamam de milho safrinha, o milho de segunda safra, para produzir etamol. Então o etamol de milho, na verdade, intensificou o uso da terra. Onde eu fazia uma safra, agora eu faço duas safras por ano e em algumas regiões com irrigação, eu chego a fazer até três safras. Esse etamol é direcionado para a indústria, a gente pega ali o amido do milho, que vira açúcar, fermenta ele, transforma em etamol e sobra do milho a proteína, sobra a fibra e sobra também um pouquinho de açúcar. E isso é transformado num produto chamado DDG, que vai para a ração animal. Então na prática, a gente no Brasil passou a tirar da mesma área mais etamol e ração, uma área que ficava parada depois da colheita da soja. Então, de fato, a gente tem uma condição muito diferente. O clima temperado faz com que a agricultura brasileira seja, digamos, mais eficiente, mais produtiva do que a agricultura que a gente enxerga, por exemplo, nos países do hemisfério norte. Luciano, depois eu vou fazer algumas perguntas mais, digamos, mais complicadas por causa das questões da legislação. Mas eu queria que, antes de eu começar a fazer as perguntas mais complicadas, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo as vantagens do etanol e do bio, da bioenergia, né? Falando no geral, porque vocês também produzem o biodiesel, eu não sei se vocês produzem especificamente o biodiesel, mas falando do etanol mais especificamente, qual a vantagem do etanol na visão da indústria de cana-de-açúcar, né? Na indústria do etanol. Quais as vantagens? E eu queria que você fizesse uma explanação muito mais generalizada mesmo, para que todos entendessem o impacto do etanol, não somente, especificamente, para os combustíveis, mas também para a agricultura em geral. Qual o impacto disso de forma positiva para todo o ecossistema, seja na parte da agricultura, que eu vi que tem muita coisa que impacta, né? Através desse tipo de cultura, vocês conseguem impactar positivamente todo o ecossistema econômico. Então, eu queria que você fizesse uma explanação do ponto de vista da indústria, quais as vantagens do etanol? E, obviamente, em relação ao meio ambiente e também na parte de combustíveis. Ah, perfeito. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer uma visão mais geral e depois a gente pode entrar em algum ponto específico, né? Eu acho que, assim, do seu ponto de vista ambiental, de emissões de gases de efeito estufa, nós estamos passando por um período no mundo que nós precisamos de alternativas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, no mundo, 70% das emissões de gases de efeito estufa vem do setor de energia. Quando eu falo energia, é combustível, energia elétrica, todo tipo de energia. No Brasil, a gente tem um problema antes que é o desmatamento. Então, metade da nossa emissão vem do desmatamento, é um problema que a gente precisa resolver. Mas, depois, o setor de energia é super importante, assim como é no mundo. No mundo, 70% das emissões vem do setor de energia e, nesse setor, a gente vai precisar de várias alternativas. Aqui não tem uma bala de prata, tá? Não é óleo, bioenergia é bom, outra é ruim. Eu acho que a gente vai precisar de tudo que é alternativa com todo esse movimento que foi feito, com energia solar, eólica, bioenergia, etc. Ainda 80% da matriz mundial de energia é ofertada por carvão, gás e petróleo. Então, a gente tem 80% ainda com carvão, gás e petróleo. No mundo todo, menos de 10% da energia do mundo vem de fontes renováveis. E aí eu coloco eólica, energia eólica, energia solar, bioenergia e assim por diante. Bom, no caso do biocombustível, nessa questão ambiental, qual que é a diferença principal do combustível fóssil, da gasolina ou de outro combustível? Basicamente, no combustível fóssil, a gente pega o carbono que está lá no subsolo, no formato de petróleo, extrai esse petróleo, refina ele e transforma ele em gasolina. E aí, quando eu queimo a gasolina, eu jogo esse carbono para a atmosfera. Estou tirando o carbono lá do subsolo e estou jogando para a atmosfera e vai aumentando a quantidade de carbono na atmosfera. No caso do etanol e de outros biocombustíveis, você mencionou aí o biodiesel, as indústrias aqui nossas não produzem, mas elas produzem etanol, bioeletricidade, que é a energia elétrica produzida a partir da queima, do bagaço da cana, biometano e biogás. Então, também aí são dois biocombustíveis produzidos a partir de resíduos, de subprodutos da produção do etanol e do açúcar e no futuro vão produzir combustível de aviação, nós vamos precisar substituir aí parte do querosene de aviação, podem produzir biocombustíveis para o setor marítimo e assim por diante. E qual que é a grande diferença? A planta, seja ela o milho, a cana, quando ela cresce, a gente lembra lá da época do colegial, do ensino básico, que no processo fotossíntese ela captura CO2 e converte esse CO2 em biomassa e em açúcar. O que a gente faz? Nós levamos essa biomassa e esse açúcar para a indústria e lá na indústria nós pegamos esse açúcar, fermentamos ele, convertamos em etanol e quando o carro queima etanol, o CO2 que está saindo lá na ponta do escapamento é o CO2 que a planta absorveu lá atrás. Então você tem um ciclo fechado, deveria ser zero a zero. Só não é zero a zero em termos de emissão porque no processo de produção do etanol a gente ainda usa um pouco de combustível fóssil. Usamos o diesel para colher a cana, usamos o diesel para transportar o etanol, usamos o adubo nitrogenado, por exemplo, e você, para fazer o fertilizante nitrogenado, precisa de energia fóssil lá na indústria que produz o fertilizante e assim por diante. Então, na prática, o etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa em relação à gasolina em até 90%. E aqui no Brasil a gente tem um negócio que é diferente do mundo todo e é muito novo, sabe? Eu sei que esse setor, a gente talvez tenha um histórico lá de trás, um monte de problema e ele foi sendo transformado e às vezes a gente não se dá conta da transformação toda que aconteceu. Hoje no Brasil, nós temos as plantas com pegada de carbono do etanol auditada. Então vem uma auditoria, uma dessas empresas grandes, o produtor tem que comprovar todo o seu processo de produção, quanto ele usa de adubo, de diesel, quais são os rendimentos industriais, etc. Esses dados são validados por essa auditoria, eles ficam públicos no site 30 dias para qualquer um questionar, então se vocês entrarem lá no site da ANP, vocês vão ver usina por usina do Brasil os dados deles e depois eles são validados pela ANP. Então a gente consegue saber quanto que o etanol produzido por cada usina reduz de emissão em relação à gasolina e essas usinas fazem esse processo de certificação porque a partir daí elas podem emitir créditos de descarbonização, é um título lastreado em uma tonelada de carbono, algo novo, isso começou no Brasil em 2020, nós estamos em 2024, então algo novo que está transformando a indústria, hoje mais de 90% dessa indústria está certificada, um dos critérios dessa certificação, esse é um outro ponto importante, especialmente quando a gente às vezes vai falar com alguém de fora do país, primeira coisa que vem é falar, pô, mas vocês vão plantar mais cana, mais milho, etc, e vai desmatar, então tem uma regra nessa regulamentação de desmatamento zero, seja desmatamento legal ou seja desmatamento ilegal, não pode desmatar, então as empresas elas têm que monitorar as áreas de cana e de milho com imagem de satélite e passar por uma auditoria todo ano, isso começou lá, a regra foi estabelecida em 2018 e está vigorando com certificação desde 2020, então se você tiver, por exemplo, uma fazenda com mil hectares de cana-de-açúcar, se você desmatar um único hectare de cana, a fazenda inteira está fora do programa, então algo também diferenciado, que a gente dá garantia de que qualquer aumento da produção de bico, o buchiro não vai entrar, não vai desmatar, isso já não acontecia, no caso, por exemplo, da floresta amazônica, a gente nem consegue plantar cana lá, porque a cana precisa de um período de chuva para crescer e de um período de seco e frio para concentrar açúcar, lá naquela região chove muito, então ela só, ela iria crescer, crescer, a gente não teria nenhum período para ela concentrar açúcar, mas de toda forma, essa é uma regra estabelecida no Brasil que hoje mais de 90% das empresas estão certificadas, então, sob o ponto de vista ambiental, entendo que a gente tem aqui um instrumento importante para reduzir emissões de gases de efeito estufa, e esse é um aspecto fundamental. Sob o ponto de vista de geração de emprego, de renda, um pouco do que você mencionou, eu acho que hoje nós temos cerca de 340 empresas no país, temos mais de 100 mil produtores rurais que produzem milho ou que produzem cana de açúcar para entregar para essas empresas, então, envolve também uma parcela significativa dos agricultores e nós temos mais de 2 milhões de empregos entre emprego direto e indireto, então também tem uma relevância no agronegócio para a economia brasileira. E na hora que você colocou aqui um terceiro elemento que está relacionado à questão especificamente do combustível, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um diferencial com o veículo flex, a possibilidade de escolha na bomba, eu lembro aqui quando a gente não tinha muita escolha, por exemplo, para operadora de celular, a hora que você começa a ter competição e a possibilidade de escolha, a qualidade do serviço aumenta, o preço reduz e aqui no Brasil a gente tem isso para o consumidor, lá fora você tem que consumir gasolina, tem outra opção, aqui ele pode escolher entre etanol e gasolina e aí ele leva em consideração todos os aspectos que ele achar necessário, preço e outros elementos. Só para a gente ter uma ideia, no último ano, 2023, a presença do biocombustível no Brasil trouxe uma economia de 7 bilhões de reais para os consumidores, porque em muitos períodos do ano e em muitas regiões, agora inclusive, o preço do etanol hidratado ficou muito abaixo dos 70, 75%, diferencial de rendimento em relação à gasolina, então isso permitiu que o consumidor economizasse, em especial em relação ao etanol anidro, que é esse mistural hidratado, aquele que a gente consome lá direto na bomba, ele tem um pouquinho mais de água e o etanol anidro tem menos água, tem 1% de água e isso é misturado na gasolina. Só para a gente ter uma ideia, pegar o preço de hoje, se a gente pegar hoje o preço da gasolina nas refinarias, preço da gasolina mais os tributos federais, hoje a refinaria fatura, sem tributo estadual, o preço da gasolina por R$3,70. Peguei aqui o preço médio, por exemplo, de Paulínia, que é o principal centro, digamos assim, o principal hub de combustível fóssil do país, então algo próximo de R$3,70. O anidro hoje está sendo faturado pelas usinas, entre o preço líquido mais o tributo federal, por R$2,50. Estou falando aí de diferença de R$1,20 por litro. Então, se a gente mexer na mistura, por exemplo, você tem a economia pequena, porque nós estamos falando disso aí, talvez, de R$27,00 para R$30,00 de mistura, mas a tendência é ter até um barateamento, talvez R$3,00, R$4,00, R$5,00, então não é tão significativo, mas o etanol, a presença do etanol pode trazer uma economia significativa para o consumidor ao longo do ano. O consumidor vai escolhendo entre um e outro. O último elemento que eu vi aqui no último vídeo que vocês colocaram, isso é verdade, o etanol tem um teor de octanagem maior que a gasolina. Então, quando a gente aumenta o nível de mistura, você consegue por exemplo, aproveitar algumas correntes intermediárias de nafta, aumentar a capacidade de refino da gasolina e, obviamente, aí precisa ver como que vai se eventualmente dar uma mudança de mistura se esse teor de octanagem vai ser ajustado também, mas o etanol contribui de forma significativa. A gasolina, ela precisa de um oxigenante. Se não for etanol, vai ser um derivado fóssil, pode ser tolueno, pode ser benzeno, outro aromático e tal. Então, o etanol anidro na gasolina faz esse papel de oxigenante para ter detonação e contribui com menor emissão de gases e efeito sulfa, nesse caso aqui, com preço menor e também aí com essa questão associada à octanagem. Luciano, deixa eu fazer mais uma pergunta em relação ao mercado. Nós, brasileiros, nós fomos os pioneiros no combustível álcool, etanol. Hoje a gente chama de etanol, mas a gente, lá na minha época, eu sou das antigas, então, na minha época, lá atrás, era álcool. Então, nós tivemos o plano do pro-álcool lá nos anos 80. Foi pioneiro, foi uma das coisas mais avançadas da época, só que foi visionário. E, infelizmente, na minha visão e na visão de muitos especialistas, é que nós perdemos o timing. Nós tivemos a iniciativa como país mesmo de tomar a frente lá na década de 80, 40 anos atrás, com o pro-álcool, de fazer uma revolução em toda a bioenergia no planeta e nós acabamos perdendo o timing exatamente por essas questões aí da entre safra, essas dificuldades e também a própria indústria não ajudou, a própria indústria de cana optou de outra forma e acabou se atrapalhando e atrapalhando o próprio mercado, erros do passado e eu queria muito saber a visão de vocês em relação aos indianos. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas para o brasileiro pensar nisso, o que o indiano tem a ver com isso? Os indianos hoje, assim como nós estávamos à frente 10 anos atrás na indústria aeroespacial, nós 10 anos perdemos a tecnologia também, o avanço da indústria aeroespacial para os indianos que colocaram uma sonda lá na lua e da mesma forma que nós perdemos também para os indianos a capacidade de avançar com a tecnologia da bioenergia, principalmente com o etanol. Hoje os indianos são os maiores produtores, me corrija se eu estiver errado, tá Luciano, são os maiores produtores ou estão a caminho de serem os maiores produtores de cana de açúcar no mundo. Assim como a tecnologia de bioenergia e etanol também está crescente na Índia, nós continuamos à frente na tecnologia na produção de etanol, dos carros flex, mas os indianos estão na cola, estão avançando cada vez mais. Eu queria saber na visão de vocês, indústria, de associação, qual o plano de vocês para que a gente não perca, eu não estou falando de competitividade somente por uma questão da competitividade em si, mas uma questão de liderança de mercado, porque, e aí vem minha segunda pergunta em relação ao mercado, teremos um novo ciclo da cana, assim como nós tivemos aí no século XVI, século XVII, teremos mais uma corrida aí do ciclo da cana de açúcar agora no mundo, a cana de açúcar, a bioenergia, o etanol vai ser o combustível do futuro, nós seremos um país em evidência, mas será que nós vamos continuar em evidência porque a Índia está tomando a frente, será que nós vamos perder novamente essa capacidade tecnológica? Olha Chico, você tem razão quando você diz que, de fato, a gente perdeu muita oportunidade ao longo dessas últimas décadas, o programa começou lá com o Proalco, com uma situação grande ali no início da década de 80, no final da década de 80 nós tivemos um problema sério de abastecimento, você deve se lembrar disso, por uma série de ocasiões, acho que não interessava mais a manutenção do programa, pensando o poder público, tinha interesses da indústria de petróleo, tinha movimentos da indústria de etanol, enfim, ali no final da década de 80, nós tivemos basicamente um desmonte do programa, ao longo de toda a década de 90, a quantidade de veículos dedicados a etanol caiu de forma significativa, foi um período em que a produção de etanol estagnou, depois nós tivemos um outro boom de aumento de produção, foi ali no início dos anos 2000, de 2003 foram lançados os veículos flex, o ano passado nós tivemos 20 anos de veículos flex, isso trouxe, foi, digamos assim, recepcionados, esses veículos foram recepcionados pelos consumidores de uma maneira muito expressiva, rapidamente atingiram 70, 80, hoje 90% das vendas de veículos novos, o setor dobrou de tamanho em menos de 10 anos, na sequência nós tivemos ali na época do período do pré-sal, descobrimento do pré-sal, aquele período de controle de preços da gasolina e tal, e o setor entrou numa crise, naquele, nós tivemos entre ali 2003 até 2010 mais de 100 usinas construídas e depois no período ali de controle de preço da gasolina nós tivemos mais de 100 usinas que fecharam, eu acho que ao longo de todo esse período sempre o etanol e era normal, a política energética no mundo todo estava vinculada em garantir abastecimento a preços acessíveis, foi assim, o Proal que surgiu porque o preço do petróleo disparou, a gente importava muito petróleo, então tinha risco de faltar e tinha preço elevado, vamos investir no etanol, ali com o veículo flex também era uma dinâmica em que você tinha oferta de etanol, preço convidativo e cresceu bastante, e agora a gente tem um elemento novo, porque a política energética agora é garantir suprimento, preço acessível e com menor emissão possível de gases de efeito estufa, e isso tem trazido uma dinâmica diferenciada no mundo da energia, no mundo de combustíveis, então acho que de fato a gente está vivendo um outro momento da indústria da bioenergia, dos biocombustíveis, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, em que se tem interesse em tudo que é alternativa para reduzir a emissão, seja no setor de combustíveis, seja no setor de energia elétrica. Aí quando a gente vai, então vamos lá para os outros países, hoje, o principal país produtor de etanol é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, eles produzem um pouco mais de etanol do que a gente, mas a penetração do etanol no mercado americano é muito pequena, basicamente eles misturam 10% de etanol na gasolina e uma mistura de 10% de etanol na gasolina exige um volume de etanol que é maior do que a nossa produção, porque eles consomem muito combustível lá. Só o estado da Califórnia, por exemplo, consome mais, o que ele consome de gasolina é maior do que a gente consome de gasolina e etanol juntos aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia. O Brasil é o segundo maior produtor, então o Brasil hoje é o maior produtor de cana e o segundo maior produtor de etanol fica atrás dos Estados Unidos e a gente mistura 27% de etanol na gasolina e tem o etanol hidratado, então se a gente consome a etanol ou a etanol hidratado, o etanol chega e tem uma participação em torno de 40%, 50% de todos os combustíveis leves consumidos aqui no país. A Índia, a Índia é um importante produtor de cana de açúcar e como você bem mencionou, eles têm investido bastante no programa de etanol, a gente tem feito reuniões e viagens recorrentes para a Índia já nos últimos três anos, essa semana mesmo eu tive reunião com os produtores de, com a associação dos produtores de cana de açúcar, as indústrias lá produzem açúcar e etanol na Índia e a gente tem colaborado muito com a produção lá, eles estão começando e têm uma ambição porque eles entenderam e não só a Índia, mas todos os países aqui da região tropical, eles não têm, eles têm condição parecida com o Brasil em termos de clima e têm condição de ter bioenergia para combater aquecimento global, então na Índia eles tinham lá muitos anos uma super safra e uma superprodução de açúcar e eles tinham que às vezes subsidiar a exportação desse açúcar porque produzia além do consumo e não tinha o que fazer com esse açúcar de um lado, do outro lado eles tinham um problema sério de poluição local nas grandes metrópoles especialmente lembrar lá o Tuk Tuk no Brasil a gente tem catalisador e etc e tal e tem menos um pouco menos de problema de particulado mas lá é um problema sério e a Índia exporta a grande maioria do combustível fóssil que é consumido então o etanol surgiu como uma possibilidade uma opção para digamos assim trazer solução para três áreas diferentes eu reduzo a importação de petróleo eu reduzo a poluição local e eu resolvo o problema de super safra de açúcar direcionando uma parte dessa cana para a produção de etanol eles têm uma meta de mistura de etanol na gasolina que deve atingir 20% agora a meta em 2025 então ainda estão atrás do Brasil a gente já está com 27 veículo flex essa semana o primeiro ministro indiano anunciou lá uma primeira estrutura para veículos postos com etanol hidratado e veículo flex então eles estão enxergando também no etanol uma oportunidade e a gente tem colaborado bastante hoje nós produzimos mais açúcar mais cana-de-açúcar que a Índia a produção brasileira é quase o dobro da produção praticamente o dobro da produção indiana mas eles têm se atentado para o etanol como uma alternativa importante para tentar descarbonizar o setor de transportes assim como a gente tem feito no Brasil e no ano passado nós inclusive lançamos o Brasil Estados Unidos e Índia o que eles chamaram de Global Biofuel Alliance Aliança Global por Biocombustíveis que é para tentar estimular e compartilhar informações e estimular a produção de biocombustíveis nesses países e em outros África Leste Sul da Ásia aqui na América Latina eu acho que a gente tem aí várias várias regiões que podem utilizar o etanol como instrumento de descarbonização vocês planejam também exportar o etanol para alguns países? Olha hoje a gente exporta muito pouco hoje a exportação de etanol no Brasil representa 10% do que a gente produz então 10% vai para exportação uns 5% do que nós produzimos aqui vai para a indústria tem etanol produto de limpeza perfume e vários outros produtos e também para usar para produtos renováveis como é o caso do uso do bioplástico então 5% do etanol e 85% fica aqui dentro para consumo no mercado de combustíveis eu entendo que nesse primeiro momento não se tem muita expectativa de exportação sabe quando a gente discute a possibilidade de produção do etanol no passado se tinha que o etanol é bom compra o meu hoje a gente tem falido assim o etanol é bom produza o seu e a gente está aqui para compartilhar mais de décadas que a gente tem aqui de experiência de produção de etanol pode ser que no futuro na medida que vários países passam a produzir mais esse biocombustível você possa ter um mercado internacional que cresça mas nesse momento acho que o mais importante é que a gente tem o biocombustível em várias regiões do globo hoje a gente tem 50 países no mundo que misturam etanol na gasolina e que a gente amplia isso para que você possa ter por exemplo tecnologia automotiva que utiliza etanol para que você tenha estrutura para consolidar a bioenergia tropical como um instrumento de descarbonização mercado internacional talvez seja uma consequência mas nesse momento segurança energética é um negócio muito importante e segurança energética não pode depender do suprimento do país A ou B ou C então os países tendem nesse primeiro momento a tentar produzir o seu próprio produto Luciano eu queria fazer agora uma pergunta que é muito importante para os motociclistas em específico e daí vem a grande preocupação dos motociclistas o mercado de motos é muito diferente do mercado de carros pelo fato de que a maioria dos carros dos modelos hoje vendidos no Brasil eles são flex diferente do mercado de motos que a maioria dos modelos de motos são a gasolina elas não são flex os modelos mais vendidos são flex e você bem citou aí que existe um estudo baseado na Yamaha ou você não citou Honda mas você citou Yamaha mas vem a grande a grande o grande problema a grande questão dos motociclistas é que essas duas montadoras que nós chamamos de binárias elas detêm juntas 90 em torno de 90% do mercado e essas essas duas montadoras elas vendem a maioria das motos no Brasil que são flex mas quando se fala em modelos a maioria esmagadora dos modelos é a gasolina e a grande preocupação do brasileiro é em relação a estequiometria ou seja misturar combustível o aumento da temperatura na câmara de combustão por causa do etanol adicionado enfim não é o nosso foco aqui falar da parte mecânica e técnica mas eu queria contextualizar essa pergunta como que vocês vão garantir que realmente a concentração de água quando chega lá na bomba vai ser de 5% nesse etanol anidro perfeito bom esse o etanol anidro o que sai das usinas ele é até um pouco menos de água ele tem cerca de 1% depende se a gente vai medir massa massa volume volume mas vamos arredondar aqui em torno de 1% e o hidratado tem algo próximo de 5% então vamos lá o que a gente já teve de problema aqui no Brasil no passado a gente lá atrás tinha problema por exemplo o pessoal comprar etanol anidro que é esse que tem pouca água ele tinha um tributo diferenciado e botava água nele e vendia por exemplo como etanol hidratado na bomba para resolver esse problema foi adicionado corante no etanol anidro e alguns estados como o estado de São Paulo tem o que se chama de Codif tem uma regra que você só pode comprar um volume de etanol anidro compatível com a quantidade de gasolina que você tem para misturar então a gente foi aperfeiçoando esse processo em relação a especificação do produto o que a gente tem de garantia assim todo etanol que sai das usinas ele passa por um processo de análise esses dados são enviados para a ANP para a Agência Nacional de Petróleo Veste Natural e Biocombustível para garantir não só o teor de água mas a acidez enfim tem uma série de outros especificações de outros tópicos na especificação que precisam ser atendidos então ele é feito essa análise na usina e depois é feita a análise também na distribuição eu diria que colocar a água no anidro não é um negócio não é muito comum não é digamos a alteração mais comum no mercado brasileiro no ano passado tinha muito vínculo de problema de etanol com digamos sonegação ou não pagamento de impostos etc e tal e menos de mexer alterar o produto mas hoje o que se tem é um controle da NP que quando sai das usinas as usinas tem que mandar toda essa análise que é feita para a NP os fiscais monitoram isso e os distribuidores também agora a gente sabe que não só etanol etanol gasolina diesel etc que no Brasil é algo que a gente precisa se atentar quando vai abastecer lá no posto tem que tomar cuidado com o posto que vai abastecer porque de fato como você está colocando aí você pode ter alguma mudança ao longo do processo poxa põe metanol no lugar da gasolina coloca algum tipo de algum tipo de produto derivado do petróleo mais barato na gasolina que está indo para o posto enfim a gente ouve aí histórias de tudo quanto é tipo mas existe uma estrutura e o que sai das usinas sai com a especificação correta o que chega na distribuidora também e o que está chegando lá no posto também deveria ter a especificação adequada existe esse processo de monitoramento ao longo de toda a cadeia que é feito pela ANP eu estou falando aqui com o querido Luciano Rodrigues que é diretor de inteligência setorial da Única que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia Luciano eu vou eu separei algumas perguntas aqui eu agradeço novamente pelo carinho que você está tendo aqui com minha audiência em responder nesse horário muito obrigado Luciano eu separei algumas perguntas aqui e rapidamente para a gente finalizar essa nossa conversa tem aqui seis perguntas eu achei bastante relevantes para a gente poder finalizar o nosso papo e novamente agradeço Luciano e a primeira pergunta é do Vivendo Duas Rodas como as usinas estão se preparando para esse possível aumento da demanda da produção de etanol com esse aumento de 35% sem afetar os preços para o consumidor final olha o volume que acho que assim algo que tem de deliberação que tem de digamos assim de decisão do governo para analisar é 30% então a lei traz a possibilidade de ampliar até 35% mas a gente tem uma resolução que é a resolução do Conselho Nacional de Política Energética número 7 que é de 2023 dezembro de 2023 agora no último mês de dezembro ele ele estabeleceu que se criasse um grupo para fazer os estudos para E30 para 30% de mistura então tem lá cerca de 10 ministérios mais a MP mais a empresa de pesquisa energética vão convidar os representantes das montadoras dos produtores de motocicletas dos produtores de gasolina de etanol etc para participar desse estudo então o que tem hoje de decisão do CNPE é a definição de um grupo a partir dessa resolução que eu mencionei de dezembro para começar a estudar E30 então 30% e aí eu vou colocar aqui se sair de 27% de mistura para 30% eu vou fazer arredondar aqui a gente hoje no Brasil consome aí cerca de 10 11 bilhões de litros de etanol anidro esse que é misturado na gasolina e cerca de 20 bilhões de litros de etanol hidratado esse que é consumido aí diretamente no posto então é um terço anidro e dois terços hidratado então se a gente sai de 27% para 30% nós vamos aumentar o consumo a demanda por etanol anidro em cerca de 1 bilhão de litros então hoje o Brasil está produzindo 35 bilhões eu teria um aumento de 1 bilhão então é um volume pequeno perto da produção nós estamos falando aí de 3, 4% da produção atual de etanol no Brasil então não é um volume significativo hoje as empresas já teriam capacidade tem capacidade industrial para produzir 1 bilhão de litros a mais 1, 2 bilhões de litros a mais de etanol anidro sem problema nenhum então eu diria que em termos de impacto na produção o volume é muito pequeno perto do que a gente produz hoje de etanol tem mais uma pergunta aqui do Vinícius Dias não seria precipitado querer incluir todo esse percentual de etanol na gasolina e voltar todo esse potencial para a produção do hidrogênio verde olha eu acho que essas são algumas o hidrogênio verde e nós temos outras possibilidades para o uso de etanol no futuro eu diria assim ficou muito evidente essa questão da mistura nesse projeto de lei combustível do futuro mas se a gente pegar e olhar com calma lá o projeto nós vamos ver que o aumento da mistura é um dos elementos talvez o menos importante de todos os itens que estão lá o que ele estabelece esse projeto de lei ele então estabelece essa questão de poder aumentar o nível de mistura o governo poder fazer esses estudos para eventualmente aumentar e ele estabelece uma série de iniciativas para que a gente possa inclusive consolidar a bioenergia em outros setores então por exemplo o setor aéreo combustível de aviação eles vão ter que começar no mundo todo a reduzir emissões a partir de 2027 tem um mandato de redução de emissão e eles vão ter que produzir bioquerosene de aviação querosene a partir de biocombustíveis e uma das rotas por exemplo é a etanol então nós vamos ter demanda por etanol para a produção de SAF SAF é o que eles chamam lá em inglês é Sustainable Aviation Fuel que é combustível sustentável de aviação então nós vamos ter demanda para usar etanol para produzir combustível de aviação e esse projeto aqui também estabelece que os voos nacionais sigam o mesmo padrão dos voos internacionais e tem que começar a misturar etanol a outra área importante aqui interessante dessa indústria é a produção de biogás e biometano então no passado a gente produzia etanol produzia açúcar e sobrava no final da produção a vinhaça que é um líquido lá que é a água que veio na cana de açúcar com um pouco de matéria orgânica e a gente usa isso como fertilizante como biofertilizante no campo o que as usinas estão começando a fazer agora já tem várias usinas fazendo isso elas pegam essa vinhaça põe no biodigestor extraem de lá biogás e biometano e depois no final do processo ainda você tem água e potássio que vão para o campo e viram biofertilizantes então é uma outra área que vai estar demandando o produto vai começar a produzir biogás e biometano algumas dessas empresas já estão produzindo nós temos também a possibilidade de usar etanol fazer metanol para usar no combustível marítimo que também vai ter que descarbonizar então eu diria que a gente tem uma série de demandas pelo biocombustível o hidrogênio é uma delas hoje ainda não tem digamos assim nada em escala sendo consumido mas tem vários projetos tem um projeto da USP que saiu em vários lugares usando etanol para produzir hidrogênio e aí abastecer um carro elétrico com hidrogênio a partir do etanol e aí portanto ter um produto renovável então a pergunta dele é muito pertinente eu acho que a gente vai ter demanda por bioenergia por biocombustível em especial por etanol para outros setores além do setor automotivo então esse é um ponto essa questão do E30 eu acho que como a gente mencionou aqui eles vão fazer análise em termos de volume nós estamos falando 1 bilhão de litros em 35 que o setor produz cerca de 3% a mais de volume não é um grande volume de etanol a mais que vai ser demandado para o E30 e essas outras áreas estão todas sendo trabalhadas sim e a gente deve ter o setor operando com biocombustíveis além do mercado de combustível aqui para a mobilidade leve no Brasil Pergunta do Carlos Gonzalez Qual a projeção de lucro anual após a possível implementação dos 35% de etanol na gasolina? Bom, vamos lá de novo primeiro ponto então vamos lá como eu mencionei o que tem de deliberação no governo é um estudo para a E30 então esse é um ponto importante em relação ao lucro vai depender de um mundo de variáveis porque o preço do etanol é determinado pelas condições de mercado aí depende do preço da gasolina depende do tamanho da safra de cana de açúcar depende dos tributos por exemplo 2022 no segundo semestre no primeiro semestre 2023 nós tivemos um monte de mudança de tributo nos combustíveis e o preço do etanol não ficou tão convidativo assim para o produtor hoje mesmo hoje se a gente comparar o preço de outros produtos como é o caso do açúcar é maior do que o preço do etanol então eu acho que não é uma questão de lucro não dá para a gente dizer olha vai aumentar o lucro da indústria não eu sei que vai aumentar em 3% a demanda do etanol que é produzido no país em relação ao lucro não sei pode ser que tenha um preço maior pode ser que tenha um preço menor hoje por exemplo o preço é pouco convidativo comparado com outros produtos agora isso é é questão de mercado nós estamos numa super safra na entre safra da cana de açúcar com o preço do etanol muito baixo na média do Brasil a diferença entre o preço do etanol e de gasolina está mais de 2 reais então eu diria que hoje o principal beneficiado de ter mais etanol no mercado é o consumidor a diferença entre a gasolina e o etanol é significativa pergunta do Vitor Monteiro o novo percentual de 35% de etanol também se aplicará a gasolinas premium como a gasolina Podium é uma marca gasolinas de maior octanagem olha eu isso como eu falei vai ter vão ter os estudos mas eu entendo que não porque hoje a regra já é hoje desde hoje não desde 2015 desde 16 de março de 2015 no Brasil é 27% a gasolina comum e a gasolina premium ela é 25% então imagino eu que tenhamos se for deliberado os testes indicarem que tudo ok se a gente tiver condição para aumento da mistura e nós estamos falando de E30 30% é isso que tem nessa resolução do CNPA deliberado para se estudar se isso acontecer eu imagino que a gente tenha 30% essa é uma decisão obviamente do governo eu só estou colocando aqui a minha percepção eu imagino que a gente tenha 30% na gasolina comum e mantenha o 25% na gasolina premium como é hoje pergunta do Alexandre Antonucci vocês tem algum tipo de garantias quanto a época da entre safra não haverá falta de combustível como será feita a elaboração dos preços nessa época de entre safra aí vem o meu comentário Luciano eu sei que você já respondeu essa pergunta mas vem a minha questão na época de entre safra vocês tem a produção do milho aí é uma dúvida genuína tá seria mais caro conseguir etanol a partir do milho nesse período de entre safra nós teríamos algum tipo de aumento do etanol nesse período não necessariamente na verdade o etanol na ponta tanto faz o etanol de cana de milho ele tem a mesma especificação é o mesmo produto a gente não consegue inclusive sequer diferenciar o que o milho trouxe é assim vamos imaginar lá no caso do etanol de cana então imagina que eu sou um produtor então eu tenho que fazer a escolha entre vender o etanol agora por exemplo no período da safra então eu estou produzindo e vendendo o etanol ou eu tenho que guardar esse etanol para vender ele na entre safra primeiro que não são todos os produtores que tem capacidade de caixa para guardar porque ele tem que pagar salário tem que pagar todo o custo de produção enfim e não tem como manter lá um volume grande de etanol parado é um custo financeiro grande para vender na entre safra então a gente já tem um pedaço dos produtores que não conseguem vender na entre safra o segundo elemento é que se tem o custo financeiro desse processo você tem que estocar o etanol para vender na entre safra tem o custo operacional tem que ter tanque tem que cuidar disso e tem o custo financeiro o dinheiro que está ali parado então via de regra é natural que o preço da entre safra de todos os produtos nós estamos falando de etanol mas isso vale para sei lá você pegar a safra do morango da maçã do feijão do arroz isso vale para para qualquer produto que tem safra entre safra e vem da agricultura é o período do preço de entre safra via de regra um pouco mais alto que o preço da safra o que o etanol de milho trouxe de diferente é que o etanol de milho não tem entre safra ele produz o mesmo volume nos 12 meses do ano então o etanol de milho na entre safra da cana contribui com o volume significativo de produto para oferta e essa regra também de safra entre safra o preço é determinado pelo mercado nós temos 330 340 usinas e o preço lá na ponta depende da oferta do etanol do produtor mas também depende da margem do distribuidor da margem do posto que vende o produto dos tributos estaduais dos tributos federais do preço da gasolina depende do custo de transporte então tem vários elementos que formam o preço lá na bomba o preço do produtor é um deles e nessa entre safra por exemplo acho que é um ponto importante nós estamos falando via de regra na entre safra todo produto de origem agrícola é um pouco mais caro mas isso depende da dinâmica de mercado nessa entre safra por exemplo o etanol está super convidativo em relação à gasolina vou pegar aqui o hidratado a relação de preço entre o hidratado e a gasolina hoje a média do Brasil está próximo de 63% em plena entre safra em alguns estados a diferença de preço entre etanol e gasolina chega a bater R$2,20 por litro estou falando vou abastecer sei lá um tanque de veículo ou de motocicleta vamos pegar que veículo 60 litros R$2,20 nós estamos falando mais de R$130 de diferença o etanol rende um pouco menos que a gasolina R$70,75% mesmo assim nós estamos falando de uma economia de R$60,70 R$80 por tanque abastecido em plena entre safra então vai depender muito das condições de mercado felizmente a gente não tem uma empresa única que oferta etanol e que portanto consegue definir o preço são muitos produtores ofertando e dependendo das condições de mercado podemos ter preço inclusive mais baixo na entre safra como está acontecendo nesse ano a última pergunta da noite é do Gustavo Oliveira existe a possibilidade de impactar a indústria alimentícia em detrimento ao maior direcionamento da matéria-prima no caso a cana-de-açúcar para a produção do combustível você também respondeu no decorrer do nosso papo mas eu acho importante você tentar especificamente responder a essa pergunta Luciano por gentileza ótimo essa pergunta é interessantíssima sempre a gente ouve vou aproveitar e trazer até um outro elemento relacionado à indústria alimentícia porque muitas vezes a gente ouve a usina produziu mais açúcar e deixou o mercado de etamol de lado é importante a gente ter clareza em relação a esses pontos hoje 40% do etanol é produzido por empresas que não fazem açúcar são empresas chamadas destilarias destilaria de cana destilaria de milho só faz etanol não tem fábrica de açúcar então essas empresas não tem essa migração não tem esse impacto em açúcar as outras empresas elas podem migrar uma parcela da cana para açúcar ou para etanol mas não há um negócio assim liga e desliga por exemplo eu faço 100% de açúcar e zero de etanol no ano depois 100% de etanol e zero de açúcar no outro ano na prática na média do centro-sul tem 15 20% da cana que eu posso direcionar para um produto ou para outro a maior parte da cana 80% já está travado quando eu fiz a usina eu já calibrei o tamanho da fábrica de açúcar e de etanol para produzir uma determinada proporção de açúcar e de etanol por exemplo no ano passado o preço do açúcar estava muito mais remunerador do que o etanol na prática a gente produziu 50,5% direcionou 50,5% mais da metade da cana para etanol a despeito do preço do açúcar está muito mais remunerador por quê? porque eu não consigo fazer essa migração de forma grande tem 15, 20% da cana que pode ir de um para outro não entendo que tenha nenhum tipo de impacto na indústria alimentícia especial aqui no Brasil por quê? a gente produz esse ano nós vamos produzir quase 45 milhões de toneladas de açúcar e nós vendemos para o mercado interno entre 11 e 12 por 12 milhões de toneladas de açúcar então assim entre 25 e 30% esse ano até menos do que isso mas na média cerca de um terço 25, 30 30 e poucos por cento do açúcar é direcionada para o mercado interno 70% do açúcar que a gente produz é para exportação então não tem nenhuma chance de ter impacto na indústria brasileira porque a gente produz muito mais três vezes mais do que a gente consome de açúcar aqui no país e esse açúcar é exportado então não teria nenhum tipo de restrição de produto para a indústria alimentícia aqui no Brasil Luciano Rodrigues diretor de inteligência setorial da Única que é a União da Indústria de Cana de Açúcar e Bioenergia Luciano eu sou eternamente grato pela sua gentileza de estar aqui nesse horário é fora do seu horário de trabalho quero agradecer também ao Daniel Costa que gentilmente entrou em contato comigo eu acho muito importante esse contraponto da indústria sempre vocês sempre terão a porta aberta aqui no meu canal caso vocês precisem sempre esclarecer alguma coisa ou no momento que vocês quiserem esclarecer fiquem à vontade o intuito era esclarecer dando a ótica e a visão da indústria e muito obrigado Luciano muito obrigado também ao Daniel Costa pela gentileza de vir aqui e passar tanto tempo aqui conversando com a gente nesse bate-papo e trocando respondendo essas perguntas dos meus inscritos Chico a gente que agradece pelo espaço pela oportunidade eu acho que esse trabalho que você faz de poder trazer as diferentes visões as diferentes argumentações informações é fundamental para quem está assistindo e poder avaliar tirar suas conclusões e olhar por diferentes prismas esses assuntos e para a gente é sempre importante participar dessa conversa acho que o etanol tem aqui um papel importante no setor de combustíveis do Brasil e a gente tem o prazer de participar acho que nós vamos ter muita mudança tecnologia automotiva motocicleta e etc e essa indústria está preparada para participar de uma parte dessa mudança acho que nós não vamos ter mais uma única solução nós vamos ter múltiplas soluções nas diferentes áreas e o etanol pode participar de motores a combustão utilizados de veículos híbridos de veículos elétricos como a gente mencionou aqui como precursor de hidrogênio então acho que tem um espaço para a gente conversar sobre bioenergia e o setor automotivo seja nos veículos seja nos motocicletas e é sempre um prazer para a gente poder participar muito obrigado Luciano a única tem espaço aqui sempre que precisar muito obrigado agradeço uma boa noite para você e para todos aqueles que estão nos assistindo aqui no meu caso estão nos ouvindo aqui grande abraço abraço grande muito obrigado também ao Daniel Costa conversei então com Luciano Rodrigues diretor de inteligência setorial da única união da indústria de cana-de-açúcar e bioenergia e é um fato tá pessoal um fato é que o etanol está aí o etanol cada vez mais vai ser adicionado ao combustível não somente dos veículos automotores carros motos mas também na aviação na parte dos veículos marítimos das embarcações no caso e é isso tá é uma realidade então eu achei muito importante repito o convite foi meu é pra que a única viesse esclarecer do ponto de vista deles da indústria e eu queria muito esse esclarecimento e a participação de vocês que eu agradeço demais a todos que fizeram as perguntas excelentes e por isso que eu acho o público extremamente qualificado o público que eu tenho fazendo perguntas extremamente construtivas pra que a gente possa ter esse esclarecimento eu espero que vocês tenham tido o máximo de esclarecimento deixem nos comentários aí as dúvidas que vocês tenham e eu espero que a gente possa voltar aqui a ter mais conversas com a indústria e eu espero que a gente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma